A área da biologia é uma área bem grande e abrangente, que busca estudar os seres vivos, a vida, as relações entre eles, entre bactérias, vírus, plantas, animais e as interações também com o ambiente em que vivem. Desde coisas mais voltadas à indústria mesmo, como as questões de bactérias se produzir alguma coisa, questão do desenvolvimento de medicamento, questão de também estudos éticos sobre as questões que entangem a biologia. Então as discussões atuais, como por exemplo a discussão do aborto, entange a biologia, a discussão de preconceitos, entange a biologia. Então ela acaba sendo uma área que aborda muita coisa e fala sobre muita coisa também. E o curso de ciências biológicas noturno, ele tem uma proposta de formar professores para atuar no ensino fundamental, como professor de ciências e no ensino médio como professor de biologia. E como biólogo o campo é bastante amplo, ele pode atuar dentro do setor privado, do setor público e em diferentes posições. Também tem um mercado muito grande na área ambiental, que o biólogo com certeza pode contribuir. Ou até mesmo se for seguir a carreira acadêmica, ir mais para o lado da pesquisa e prestar concursos públicos para ser professor de universidades, ou trabalhar em instituições públicas mesmo, como o IBAMA, o ICMBio. O curso de licenciatura noturno, ele tem um eixo integrador que é a evolução biológica. Então as disciplinas da área de conhecimento das ciências biológicas são integradas por esse eixo da evolução biológica. Isso proporciona ao egresso, ao formando, ter uma visão crítica e também entender, compreender que toda a organização da vida se origina e se forma através dos processos evolutivos ao longo do tempo. O primeiro diferencial do curso é a oportunidade de atender os estudantes trabalhadores, que não poderiam fazer um curso integral. Bom, um outro diferencial também é um curso de ciências biológicas, licenciatura, numa universidade federal muito bem qualificada e de muito prestígio. E isso faz bastante diferença na formação do aluno. E um terceiro diferencial é o engajamento dos professores do curso e um projeto pedagógico voltado para formar um professor diferenciado, crítico e que possa fazer a diferença na sala de aula. Nos dois primeiros períodos do curso, os alunos cursam disciplinas junto com outros três cursos também de licenciatura, daqui do campo de Sorocaba, que é Química, Física e Matemática. A ideia é dar uma formação mais ampla na área de ciências para o estudante. A partir do terceiro período, o estudante vai ter mais disciplinas das áreas de ciências biológicas e das áreas didático-pedagógicas. No final do curso, ele tem que apresentar um trabalho de conclusão de curso, e por ser um curso de licenciatura, o trabalho tem que ter a ênfase em ensino de ciências e biologia. O curso daqui eu escolhi o noturno porque, primeiro, ele permite que você possa fazer outras atividades durante a graduação, não somente a sala de aula, mas estar fora dela. Segundo, a grade dele chama muita atenção por ser esse foco em evolução, que é um diferencial, e também porque tem uma certa proximidade entre as pessoas do curso. Como é um curso com poucos alunos, tem 100 alunos no curso inteiro, acaba que todo mundo se conhece, todo mundo acaba fazendo matéria um com o outro. Nosso curso com licenciatura envolve educação, sociedade, e faz uma ponte entre a biologia e a educação e a sociedade. Então, eu gosto bastante dessa interação. O que a gente percebe é que, uma vez que o estudante chega no curso, ele vai construindo um conhecimento crítico sobre a área bastante grande. Então, o perfil que ele sai, o perfil do egresso, muitas vezes é bem diferente do perfil do estudante que chega. Então, uma coisa que a gente valoriza muito aqui é a discussão, principalmente por ser um curso de licenciatura. Então, você tem diferentes linhas dentro da educação que são contempladas no curso, fazendo com que o profissional desenvolva esse senso crítico da área. Legenda Adriana Zanotto